Desta segunda-feira falando sobre Covid-19. Em entrevista coletiva, a secretária de saúde aqui de Piauí, a Rosângela Guerra, disse que a cidade manterá a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos, indo aí na contramão do estado de Minas Gerais e de grande parte do Brasil. No entanto, uma nova reunião será marcada para o dia 22 de março para reavaliar a medida. Nós temos um comitê de enfrentamento ao Covid-19 e esse comitê, todas as decisões que a gente toma, nós vamos levar para o comitê e o comitê, todos os membros do comitê decidem. E nessa decisão, a gente vai estar agora, nós tivemos reunião essa semana, nós vamos encontrar daqui 15 dias, que vai ser dia 22 do 3, onde a gente vai passar para o comitê, se a gente vai abolir essa retirada de máscara em ambientes abertos. Lembrando, pessoal, que a gente ainda estamos numa pandemia, lembrando também que a gente ainda tem uma campanha de vacinação que a gente não fechou ainda, tem pessoas que não tomaram a terceira dose de vacina, tem pessoas que faltam ainda a segunda dose, tem pessoas que não voltaram para vacinar, para fechar o esquema vacinal. Então, a gente pede para essas pessoas que vão fechar o esquema, que vão procurar nosso posto de vacinação, nossa central de vacinação, porque é muito importante, né? Nós tivemos o mês passado 11 óbitos, né? E a gente fez um estudo desses 11 óbitos, 70% não tinha nenhuma vacina, 30% tinha uma dose ou duas, não tinha terceira. Então, assim, a gente sabe que a vacina é importante. Outra coisa, as máscaras, como a gente sabe que isso aí, tem pessoas que já não usam mesmo, né? A gente leva em consideração da responsabilidade que nós temos ainda, né? Que se eu saio na rua, eu estou usando máscara, eu estou usando a máscara para mim e estou usando para as pessoas que estão à minha volta, né? Então, é a importância disso, dessa responsabilidade de cada um, né? As pessoas que não aderiram, que às vezes já retiraram essa máscara, né? Que repensem isso, né? E até o momento a gente não tem essa decisão para a gente estar retirando essas máscaras do município, né? Em ambiente aberto.